Olá, voltei! Gente, vocês viram? Eu emagreci 6,8 kg com a dieta do leite. Estou chocada! Incrível! Eu já falo pra vocês o porquê que foi que eu emagreci esse tanto, mas vamos organizar aqui. Lembram que a primeira vez que eu fiz a dieta do leite, eu perdi 4,6 kg. Lembram disso? Se você não viu esse vídeo e está interessado em assistir o resultado da primeira vez que eu fiz a dieta do leite, clica aí na tela que eu vou deixar o link aqui pra você. Pode clicar que vai abrir em outra página, tá? Não vai interromper a visualização desse vídeo. E eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também, tá? Que é assim que quem tiver do celular pode clicar. Enfim, então está na descrição, ok? Então, a primeira vez que eu fiz a dieta, eu perdi 4,6 kg. E agora, na segunda vez, eu estou perdendo 6,8 kg. Bastante! Então, gente, há oito dias atrás, eu estava pesando 78,3 kg. 78,3 kg. Lembram? Se você não lembra, eu vou deixar o link aqui também na tela. Se você quiser ver esse vídeo, onde eu pesei, que eu estava com 78,3 kg. Aí vocês clicam aí, vou deixar também aqui na descrição do vídeo, ok? E aí vocês conferem que realmente, quando eu iniciei essa dieta, eu estava com 78,3 kg. Ok, hoje estou com 60, é, 60, ok, me dera. 71,4 kg. Eu já me pesei, vou deixar o vídeo eu me pesando aqui. Confere primeiro a minha pesagem. Vou deixar aqui, ó. A pesagem do primeiro dia da minha dieta, confere aí. Meu Deus, gente, eu estou muito gorda. Vamos lá. Gente, socorro! Olha quanto que eu estou pesando. Vocês viram? Bom... Gente! Gente, vocês viram quanto eu estou pesando? Estou gorda por demais da conta. E, assim, nossa, eu não esperava. 78,2 kg. Viram? Conferiram o primeiro dia? Agora confere quanto que eu estou pesando agora. Vê aí. Aí, gente, ó. 71,4 kg, tá? Estou com o maridinho aqui dando apoio. Então, vocês estão vendo? 71,4 kg. É... Vou confirmar. Opa! Confirmando, ó. 71,4 kg, certo? Oito dias depois de começar a dieta do leite. O final da dieta. Arrasou, gente! 71,4 kg. Foram 6,7 kg. Gramas eliminados. Aprovadíssima a dieta do leite. O que vocês acharam? Vamos confirmar de novo. Para sempre ter os desconfiados de plantão. Vamos lá. Vamos confirmar. Aí, gente, ó. Não tem como falar que é truque, que é isso e que é aquilo. 71,4 kg. Arrasou. É isso. Então, gente. Organizado, vocês conferiram, né? Então, eu acredito que dessa vez eu perdi muito peso. Foram 6,8 kg. Por causa da... Do suco emagrecedor. Giló com limão. Então, se você não assistiu esse vídeo, clica aí na tela também, que eu vou deixar o link desse vídeo aí na tela. Vou deixar na descrição aqui do vídeo também, tá? Eu vou deixar na descrição aqui esse vídeo. Depois vocês podem conferir. Realmente, sabe por quê? Porque eu tomei o suco todos os dias, duas vezes ao dia, tá? Como ele sacia a fome, eu comecei, eu tomei, eu tomava de manhã e tomava à noite. E realmente, gente, esses oito dias de dieta não teve sofrimento, como eu tive da primeira vez que eu relatei pra vocês. Que o segundo dia da dieta da primeira vez foi terrível. E nesse, dessa segunda vez, não teve nenhum dia assim terrível. Agora eu vou contar pra vocês. Ontem, que foi o último dia da minha dieta, né? Foi um pouco ruim. Por quê? Porque aqui em São Paulo tava meio frio ontem. Aí eu não quis fazer o suco emagrecedor. Não quis. Aí eu falei, ah, tá meio frio, não quero tomar suco nesse frio. Eu não quis, eu não fiz. Gente, ao longo do dia foi me dando uma fome, uma fome. Aí eu peguei e fui. Depois, quando foi anoitecendo, né? Que eu vi que realmente tava com muita fome. Eu fiz o suco e tomei. E ali a minha fome já melhorou muito. Reduziu muito. Então esse suco emagrecedor, realmente, ele acelera o metabolismo. Porque vocês viram a diferença de peso que eu perdi. Acelera o metabolismo e ainda sacia a fome, né? Ele sacia a fome. Ele te modera mesmo o apetite, sabe? Eu arrasou. Não posso falar que esses sete dias foi dia de sofrimento, de dieta. Porque eu estaria mentindo. Fiz atividade física também. Qual atividade física você fez, Lu? Eu fiz trampolim e, às vezes, um dia sim, um dia não, eu fazia caminhada com o maridinho, tá? Quem pediu os vídeos do trampolim e como que eu faço, eu vou fazer esse vídeo. Gente, calma. Deixa eu só organizar que tem muitos vídeos pra ser feito. Mas, né, pra serem feitos. Então, assim, deixa eu organizar que eu vou fazer esses vídeos. Ah, o suco emagrecedor também. Ele realmente seca a barriga. Eu tô impressionada quanto que eu perdi de barriga. Só que eu vou fazer um segundo vídeo, tá? Eu não vou deixar o resultado nesse vídeo aqui, senão vai ficar muito meio que bagunçado. Não quero que fique essa bagunça. Então, eu vou fazer um vídeo mostrando as minhas medidas amanhã. Eu posto amanhã no sábado, ok? O vídeo com as medidas. E hoje eu tô postando o resultado da dieta do leite. Então, o que eu posso falar? As minhas unhas não quebraram. As minhas unhas continuam aqui firmes e fortes, tá? Não tive tontura. Não tive... Enfim, não tive dor de cabeça. Não tive problemática nenhuma. Mas, gente, isso sou eu, comigo. Com o meu metabolismo. Talvez você faça. E dê diferente. Então, cada um conhece o corpo que tem. Você que se conhece. Vê se você pode fazer ou não. Eu estou aqui relatando o que eu fiz. Super aprovei. Tá super certo. Eu vou contar a verdade. Eu fiz três horas de atividade física. Todos os dias. Durante esses oito dias. O mínimo que eu fiz de atividade física foram duas horas. No dia que eu tava ali meio com sem vontade. Que deve ter sido dois ou três no máximo. Eu fiz só duas horas de atividade física. E nos outros dias eu fiz sempre três horas de atividade física. Então, três horas de atividade física. Mais tomando o suco emagrecedor duas vezes ao dia. Mais a dieta do leite. Me deu resultado de seis quilos e oitocentos gramas. A menos na balança. Arrasou. Agora, eu ainda 71 quilos e 400. Não é minha meta. Ainda me sinto gorda com 71 e 400. A minha meta é chegar pelo menos nos 65, 62 quilos. Então, eu preciso ainda fazer mais dietas. Estou meio perdida. Não sei que dieta eu faço. Gostaria que vocês deixassem no comentário. Se tem alguma dieta que vocês gostariam que eu fizesse. Não estou falando que eu vou fazer. Só gostaria de uma opinião de vocês. Tá bom? Se tiver, sei lá. Dez pessoas estiverem falando. Lu, eu quero que você faça a dieta da pedra. Um exemplo. Porque eu não quero induzir vocês. Eu, então, já estou vendo que tem dez pessoas falando a mesma coisa. Então, eu vou fazer a dieta da pedra. Agora, se um fala que quer que eu faça a dieta da pedra. O outro quer que eu faça a dieta do arroz. O outro quer que eu faça a dieta da sopa. Tá muito assim? Aí, eu vou observando e escolho qual que eu acho melhor. Ok? Ou talvez não escolha nenhuma. Se você tem alguma curiosidade. Lu, queria que você testasse essa dieta. Não sei se essa dieta resolve. Tenho curiosidade de saber se essa dieta dá certo. Me diz aí que eu, provavelmente, segunda-feira eu já venho com um vídeo dessa dieta pra vocês. Ok? Que tenho que continuar emagrecendo. Hoje eu vou comer normal. Vou comer normal, tá? Tirar a barriga da miséria. Ai, ai. E depois, na segunda-feira, eu volto com a próxima dieta que ainda não sei qual é. Ok? Então, gente, até amanhã. Amanhã eu volto com um vídeo contando as medidas. Quais são as medidas. Quanto que eu perdi de barriga, quanto que eu perdi de cintura, quanto que eu perdi de quadril. Só posso dizer que perdi muito. Vocês vão se impressionar. Arrasou. Tô feliz da vida. Ótimo. O maridinho já tá elogiando o corpicho. É, tô chique. E obrigada de coração por vocês que comentaram, que estão acompanhando. Recebi uma mensagem ontem de uma lindinha. Lu, cadê o resultado da dieta do leite? E eu, calma, amanhã sai. Obrigada, gente, pelo carinho. Não esquece do meu joinha, gente. Dá joinha pra mim. Dá joinha pra me ajudar. Por favor. Porque vocês sabem que essa vida é cheia de negativo. Então, tem que ter joinha pra ajudar, Lu. Tá bom? Obrigada de coração. Tô muito feliz. Eu só sei que a dieta arrasa. Eu amo essa dieta do leite, gente. Amo. Amo. Pra mim, eu super me identifiquei com a dieta do leite. É isso. Era isso. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.